O Jumento O Jumento A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora Mais famosa do Brasil A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora Mais famosa do Brasil Um tambor para o pavão O porto toca o violão O cachorro atacou de bombadino No pintinho, no flautinho E o piru no tamborim E o burro veio com seu violino Um cabrito no pistão Um capo no acordeão Na guitarra, um cavalo, um campulino Uma vaca no trampone Galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone Uma vaca no trampone Galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora A galinha cantora Mais famosa do Brasil A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora Mais famosa do Brasil E a galinha cantora 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 A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil